E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na estreia aqui, cara, do Everton Cebolinha pelo Flamengo, beleza? O Cebolinha entrou no segundo tempo, já deu assistência pelo que eu vi aqui, tô muito animado pra ver ele em campo, porque como eu disse, né, o Cebolinha é um dos jogadores mais divertidos de assistir aí do Brasil. Então já deixa aquele seu like aí no começo, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal também, e é nóis, rapaziada, partiu, cara. Tem uma toma enfiada aqui pro Gabigol, ó, mais uma jogada, meteu a pedalada, mano, é isso aqui que é o mais absurdo do Cebola, mano, é esse no um contra um. Olha a facilidade que ele passou esse cara, tipo, fácil, entendeu, assim, não é, foi por pouco, olha só a facilidade, olha lá, que fechou ali muito o ângulo, né. Enfim, puxando o contra-ataque aqui de novo agora, deixou, hum, passezinho foi ruim agora, hein. Beleza, tocou pra trás ali, de novo num contra um, pro meio ali não deu. Ó, evitou a saída, cortou pra trás, tocou, né, foi bloqueado. Enfim, deu uma segurada, tocou ali pro Gabigol, fez a tabela aqui com o Rascaeta. E ele tá jogando bem pela esquerda aqui, né, cara, bem como o ponto esquerda. Ó, ó como ele passou, né, fácil demais, mano. O cara deu o bote errado, ele só deixou a bola passar, né. Enfim, tentando a tabelinha ali com o Felipe Luiz, quase que ele passa. Ó, num contra um, olhou, tentou no Vitinho. Caraca, o Vitinho, o Vitinho, a especialidade dele é essa, né, cara, é o chute, é a bica pra cima lá na Galáxia, né, maluco. Ó lá, ó, o Vitinho é muito doido, né, cara. Enfim, ó o Cebolinha pedalando aqui, trouxe pro fundo, segurou, pisou na bola, tentou passar no meio de dois, quase, hein. Quase que ele passa, hein, quase. Aí tá tranquilo, né, pessoal, essa hora aí já tava, o Flamengo já tava ganhando fácil, né. Ele entrou num, num jogo muito tranquilo, né. Ó, passezinho pra trás. Ó, mais uma chance aqui, ó o Cebolinha. Caraca. Mano, o Vitinho é muito ruim. Putz, caraca, irmão. Eu vou te falar, o Vitinho é muito ruim. E o Cebolinha teve uma chance de fazer aqui, né, o zagueirão que impediu ali, ó. Ele até chutou bem, né, até chutou direitinho o Cebolinha. Olha lá, ó. Sobrou, trouxe pra direita, chutou certo. Foi bloqueado e o Vitinho fez essa desgraça aqui, né, mano. Uma coisa horrorosa, né, o Vitinho, mas beleza. Quase o primeiro gol aí do Cebola. Enfim. Trouxe pra perna direita, fez o... Que bola, hein. Que cruzamento, hein. Na cabeça do Lázaro, né. Ele nem precisou fazer nada, né. Ele só ajeitou o corpo pra cabecear. Na cabeça, né. Primeira assistência aí do Cebolinha. Ó, protegendo aqui. Passou, nossa. Caraca, irmão. E aí, ajeitando a bola ali, ele que vai pra cobrança. É, mano. Foi pra cobrança, a bola bateu na barreira. Cobrando o escanteio aqui. É isso, rapaziada. Uma boa estreia, né, cara. Gostei. Uma boa estreia aqui, mano. É, claro que, assim, pô. Não chegou metendo o elástico, caneta e tal, né. Tudo bem, ele fez mais o básico. Mas, assim, a gente viu o bom passe. Pô, aquela assistência ali que ele deu foi linda, né. A gente viu... Boas jogadas dele ali, né, cara. No meio, driblando, pedalando e tal. A gente viu que ele é muito bom. Talvez tenha faltado um pouquinho de sorte ali em algumas jogadas, né. Mas, tem que pensar que o cara tá sem ritmo de jogo também. Quanto tempo que ele não joga? Já faz meses, né, pessoal. Então, assim, pô. Meio tempinho só que ele teve ali. Ele criou boas jogadas. Criou boas coisas. Vamos dar uma olhada nos gols da partida aqui agora. Que eu não cheguei a ver todos. Então, partiu, pessoal. O Pedro, né, se eu não me engano... Mano, o Pedro é maluco, né. Como é que o Pedro era reserva nesse time, né. Olha lá, ó. O cara simplesmente se jogou por cima ali. Sem chance. A bola entrou, claro, né. Mas, assim, o cara é realmente... Um poste na área, né, mano. Ele é muito grande, cara. Ele ganha todas as bolas. Se a bola vier mais alta pra disputar com o zagueiro... Acabou, esquece. Não tem como pegar o Pedro. Não tem como marcar o Pedro, né. Aí, mais... Mano, mais um gol igual. Cara. Pô, tá difícil. Mete uma bola no segundo pau pro Pedro. Que ele vai subir mais que o cara. E vai fazer gol. Pô, vai ser isso o jogo do Flamengo. Todos os jogos do Flamengo vão ser assim agora. Caraca, rapaziada. Que passe do Everton Ribeiro aqui, hein. No limite ali, certinho, Pedro. E o Gabigol, coitado. Tá ficando... Tá ficando em segundo plano ali, né. Agora... Mais um gol de cabeça, cara. Da Everton Ribeiro aqui. Everton Ribeiro com cabelo agora. Sozinho, mano. Eu vou te falar que essa marcação do Juventude também, meu amigo, tá de parabéns, cara. Pelo amor de Deus, cara. Na moral. Que marcação fantástica. Também foi uns 10x0 esse jogo, né. Deixa eu passar aqui. Ah, esse aqui foi o lance que a gente já viu, né. Do Cebolinha. Beleza. Bom, pessoal. Foi 4x0 o jogo, se eu não me engano. Eu queria ver... Sabe o quê? O que o Cebolinha falou pós-jogo, né. Porque, se eu não me engano, o Cebolinha... Ele foi entrevistado. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, pessoal. Já separei o vídeo aqui pra gente ver. Vamos dar uma olhada. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, como é que você está fisicamente? Como é que você se sentiu nesse tempo que você esteve em campo aqui? Não, né. A função do professor, né. Ele acho que deveria mexer ali pra dar oportunidade pra todo mundo também, rodar o grupo. É diferente, fiquei muito tempo parado. Quase 80 dias, se eu não me engano. Você acaba se sentindo um pouco... Três meses, rapaziada. Na hora de acelerar a jogada, seja um passe simples. Mas eu estou trabalhando isso aí durante os treinamentos pra tal, mas rápido possível. Rápido na minha forma física, na minha forma mental e na minha forma técnica. Com a previsão, você joga quanto tempo só pra completar tudo? Não, acho que o professor Olival, ele me dá alguns minutos ali, né. Como acabou ficando um placar bem elástico ali no primeiro tempo. Com um jogador a mais também, creio que ele optou por colocar ali metade do outro tempo. Foi, Pedro. Saiu o gol, mas saiu pelo menos assistência já no primeiro jogo, né. Foi. Eu tive um pouco de azar ali. Até brinquei com os companheiros, né. Que foram quatro bolas na direção do gol e não tinha ninguém lá. Na minha, tinha um zagueiro. Mas fico feliz pela vitória, principalmente. Pela assistência ali também. É aquilo que dá confiança. É, Pedro. Quais foram suas primeiras impressões a respeito do trabalho do Dorival Júnior? É um treinador muito qualificado, né. Eu já conhecia ele daqui do Brasil, jogar contra. Ele vem de grandes trabalhos também. O trabalho dele tem que ser muito valorizado nesse início. Ele tem dado uma cara. Nosso time tem uma cara, tem um estilo de jogo, né. Isso é muito importante. Essa identidade, independente de onde joga. Seja no Maracanã, seja fora. Isso tem dado confiança para o grupo e ficou notório nessas últimas partidas. É, Gerson. Deu pra ver ali. Mano, e pior que o Dorival tá dando uma cara mesmo grande pro Flamengo. Eu não imaginei que o Flamengo ia encaixar tanto assim com o Dorival, mano. Sem brincadeira. Se o Dorival fosse um técnico português ou espanhol, sei lá, catalão, né. Fosse algum estrangeiro, mano. O pessoal ia tá, né. Ia ser um novo gold aqui dos técnicos brasileiros. Você tava pra entrar no campo, você já tava bem nervoso, assim, ansioso pra entrar, né. Tem também a questão da sua condição física. O que você pudesse descrever esse momento que você tá vivendo, estreando pelo Flamengo e também voltando ao futebol brasileiro? A ansiedade já vem de alguns dias, né. Na verdade, desde o dia que eu pisei no Rio de Janeiro pra assinar pro Flamengo, já tinha essa ansiedade. A gente tem que tentar controlar, mas é difícil, né. Tava realizando o sonho de jogar com essa camisa. É uma sensação única de poder estar estreando hoje, estar jogando com a camisa do Flamengo. Fico muito feliz pela vitória. Ainda tenho muito a melhorar, principalmente na parte física, como eu falei. Fiquei há algum tempo aí parado, mas tenho me dedicado nos treinamentos aí pra estar o mais rápido possível. Eberto, o Gabigol, né, quando você chegou no Nîmes pela primeira vez, ele falou assim, ó, você jogando contra a gente era o Leão, quero ver agora. Como é que tá essa resenha sua, assim, com os jogadores do Flamengo, você que conhece a maioria deles do tempo que jogava no Grêmio? Ah, cara, eu joguei com vários na seleção, né, até mesmo contra, tenho amizade ali com boa parte do elenco. Fiquei muito feliz pela recepção que tive no grupo, um grupo muito bom, um grupo muito unido. Você vê que não tem vaidade ali, cada um se ajudando no dia a dia ali. E espero que eu possa me introduzir o mais rápido possível, porque só assim a gente vai dar resultado dentro de campo. Eberto? Então, enquanto você vinha treinando assim, o Flamengo deu uma encaixada, Pedro, o Gabigol ali na frente, a pergunta que todo mundo vem fazendo é, onde vai jogar o Cebolinha nesse time? Onde vai jogar o Cebolinha nesse time? Passa muito a pergunta aí nessa cabeça, você conversa com seus companheiros, onde vai jogar o Cebolinha? A gente vai ter um revezamento, é um grupo muito grande, qualificado, como é que fica esse passo? Acho que é um grupo muito qualificado, né, tem um grupo muito qualificado, obviamente, para ter esses questionamentos, mas o professor tem dado a oportunidade para todo mundo. Nessas últimas partidas ficou nítido isso, todo mundo jogou, acho que com exceção dos vendeiros, né, que é uma posição mais difícil. Mas todo mundo tem jogado, todo mundo tem correspondido bem. Ele é bem esperto, né, cara, o Cebolinha, a entrevista dele é bem política, né, cara, é bem certinha, ele não vacila, né, tu vê que ele não vacila, mano, que ele respondeu tudo aqui na humildade e tal, querendo encher a bola dos companheiros, falar que o grupo é um grupo muito bom, sem vaidade e tal, mas enfim, rapaziada, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, cara, deixa aquele seu like aí, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever, comenta aqui embaixo o que você achou aí da estreia do Cebolinha. E é nóis, rapaziada, tamo junto, um forte abraço, valeu e até o próximo!